Música A Coordenadoria de Prevenção às Drogas de Campinas em parceria com a Indec vai realizar nesta terça-feira uma campanha nos terminais de ônibus de Campinas buscando conscientizar e prevenir o uso de substâncias ilícitas com o objetivo de atingir um maior número de pessoas serão fixados cartazes nos locais de maior movimento de passageiros nos terminais de ônibus urbanos aqui da cidade. As peças de comunicação serão afixadas também nos veículos de maior circulação na cidade. Os cartazes trazem alertas contundentes sobre riscos do uso de drogas visando chamar a atenção dos indivíduos para os perigos envolvidos. Além disso, a campanha divulga os serviços oferecidos pela Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas aqui da cidade os quais visam auxiliar dependentes químicos e também os seus familiares. Vamos agora às notícias do Legislativo trazendo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas porque um fato histórico no Legislativo Campineiro. A vereadora Débora Palermo, que é a primeira vereadora mulher a integrar a Galeria de Presidentes da Câmara Municipal. A solenidade de inauguração do quadro foi realizada na última sexta-feira reunindo autoridades, familiares e colegas de partido da parlamentar. A vereadora Débora Palermo se tornou a primeira mulher a compor a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Campinas que conta com outros 41 ex-presidentes homens. A inauguração do quadro foi realizada na manhã da última sexta-feira e reuniu familiares e amigos da parlamentar. Como eu falei, brinquei, acabou o Clube do Boa Liga e agora nós temos uma mulher nessa galeria. Em 224 anos de história, Débora Palermo foi a primeira mulher a presidir o Legislativo Campineiro. Ela esteve oficialmente à frente da Câmara do dia 3 de novembro a 31 de dezembro de 2022 por conta da renúncia do então presidente, o vereador Zé Carlos. A vereadora também administrou a Câmara como presidente interina de agosto a novembro do ano passado. A cerimônia contou com a presença de vereadores e colegas de partido, Jorge Schneider, Juscelino da Barbarense e ainda do vereador licenciado, professor Alberto, hoje secretário municipal de gestão e controle. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, destacou o momento como histórico. Isso marca esse movimento de ocupação do espaço que é legítimo, de conquista das mulheres na sociedade. Isso marca a presença da mulher na política. E, como eu disse, a Débora passa para a história da cidade e da Câmara. É uma honra para mim, como presidente, hoje vivenciar esse momento. E eu tenho certeza que é uma alegria e honra para ela também. A presença da Débora é extremamente vanguardista, extremamente relevante, porque nós, como cidadãos de Campinas, acreditamos em uma sociedade plural e democrática. Também estiveram presentes a deputada estadual Valéria Bolsonaro, a presidente do Partido Liberal em Campinas, Regina Guimarães, a presidente da OAB Campinas, Luciana Freitas, e representantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A gente fica muito feliz de assistir essas quebras de paradigmas que têm acontecido. A política sempre foi um lugar muito masculinizado. Ocuparmos os mesmos espaços, com as mesmas condições de trabalho, com os mesmos salários, isso é conquista. A vereadora disse estar feliz e honrada em fazer parte da Galeria dos Presidentes e reforçou que o reconhecimento não é uma questão de competição, mas sim de igualdade. E é importante, não pela Débora, mas eu acho assim, para todas as mulheres, que todas elas se sintam representadas. Isso demonstra que nós temos competência, temos sabedoria, inteligência, para ocupar qualquer cargo, em qualquer espaço. Então, acho muito importante a mulher ocupar esses espaços também na política pela representatividade. Então, é histórico, e eu acredito que eu seja a primeira de muitas mulheres que vão estar aqui nessa galeria. É isso mesmo, que seja a primeira de muitas. Agora a gente vai falar de ação parlamentar, porque o vereador Nelson Osser fez um requerimento solicitando informações sobre crianças e adolescentes com TEA no município. O vereador Nelson Osser protocolou durante a reunião ordinária o requerimento número 1823, de 2023, pedindo informações sobre crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista na cidade de Campinas. É um requerimento importante, porque vem no sentido de saber quantas crianças com TEA, com autismo, se encontram fora de tratamento, como também quantas estão participando de alguma entidade. Nós agora, todos os vereadores, estão tendo emendas. Eu tive aí o privilégio de poder contribuir ajudando a Pestalozzi. Tenho já um compromisso com a própria PAICA e outras entidades que atuam nessa área. Então, esse requerimento vem nesse sentido, saber realmente o que está sendo feito nessa questão do autismo, o que o Poder Executivo está fazendo e poder contribuir. O parlamentar destinou a quantia de R$ 1.260.000,00 das emendas impositivas para a construção do Centro Dia de Atendimento para os Autistas, o Centro Dia Teacole, que vai atender adultos com espectro autista dos 18 a 60 anos. O TEA é um distúrbio que afeta a capacidade de interação social, podendo ter vários níveis de espectro, englobando vários quadros diferentes. E, de acordo com o vereador, ter acesso a esses dados vai possibilitar a garantia e criação de novas políticas públicas, dando voz às necessidades. Eu percebi que o Executivo peca numa questão, e isso é natural, até porque é tudo novo para a gente, mas é a questão do diagnóstico. É muito importante ter o diagnóstico para detectar quem tem o TA, quem tem o transtorno de espectro autista, para que possa ser acolhido o mais rápido possível e conseguir amenizar um pouco essa situação. Quanto antes você detectar, mais chances de aprimorar, não só a questão do conhecimento, mas toda a relação social. E é uma questão nova para todo mundo. Nós estamos vendo agora o tanto de pessoas sendo diagnosticadas. Isso é normal, hoje é normal. Então, tem a questão dos brinquedos, também alimentação. Então, a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo muito com essa bandeira, com essa causa. Me sensibilizei bastante, porque muitas mães me procuraram, não só agradecendo, mas trazendo também alguns desafios, como, por exemplo, a questão da terapia ocupacional, do acompanhante terapêutico dentro das escolas. Nós conseguimos com a Secretaria de Educação. Então, existe todo um trâmite para aquele terapeuta que quer acompanhar a criança na escola, que antes era impedido, hoje ele pode preencher um cadastro na Secretaria de Educação e assim ele está liberado para acompanhar uma criança com autismo. Foi publicada no Diário Oficial a lei que diz que veículos de transporte coletivo deverão permitir o pagamento da tarifa com cartões de crédito ou débito. A lei é de autoria de dois vereadores, Rodrigo da Farmadique e Paulo Gaspar. Foi sancionada a lei número 427, de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Rodrigo da Farmadique, que diz que veículos de transportes coletivos deverão permitir o pagamento da tarifa com cartões de crédito, débito ou qualquer dispositivo eletrônico que tenha tecnologia de pagamento por aproximação. A lei foi publicada no Diário Oficial do dia 12 de setembro. Nós tramitamos elas por mais de um ano, inclusive com audiências públicas trabalhando junto com a população, para que se transformasse em lei no município de Campinas a obrigatoriedade de aceitar o pagamento por cartão de débito e crédito da passagem de transporte público. E hoje, como foi sancionada, a partir da nova licitação que a Prefeitura fará para contratar uma nova empresa para fazer o transporte na cidade de Campinas, será obrigatório a disponibilização desses meios de pagamento. Eu fiz essa indicação no começo do ano passado, porque é impossível. Campinas, uma cidade desse porte, na vanguarda da tecnologia, entre as mais inteligentes do Brasil, não tem essa possibilidade de você ter, através da tecnologia, o uso de usar o cartão, ou mesmo o celular com aproximação. Hoje você tem pedágio que você passa, você faz o pagamento na hora. Então, vai facilitar demais para a população. Está certo que tem aqueles que têm o seu cartão ali, mas tem aquele pessoal que usa esporadicamente, eu mesmo, já quis usar ônibus e não tinha o tal do cartão e eu não tinha como usar. Ainda, segundo os parlamentares, a lei vai facilitar a vida dos usuários de transporte público. Até porque é um pedido da própria população que utiliza o transporte no dia a dia, e às vezes numa correria não dá tempo de carregar o bilhete único, aí tem um cartão, se aproxima. Hoje a tecnologia em todos os lugares é aceita, se aproxima o seu cartão de crédito, de débito, paga a passagem, aí na volta, quando ele vier, ele recarrega o bilhete único dele, outras pessoas que vêm de outra cidade, não tem o bilhete único, não tem a possibilidade de pagamento em dinheiro. E ele também não tem um cartão, hoje ele poderá utilizar, então, o cartão por aproximação para pagamento do transporte público. Essa é uma das bandeiras que eu sempre lutei aqui, para desburocratizar, ou seja, para facilitar a vida do cidadão. Então, é muito importante essa lei aprovada e sancionada agora. E a gente reforça que em Campinas acontece, aí a Prefeitura prepara uma nova licitação para o transporte público, e essa lei vai passar a vigorar a partir dos novos contratos que serão assinados com as empresas que vencerem a licitação. O vereador Marrom Cunha comemora junto à comunidade o atendimento da indicação de pintura de um dos paredões da Avenida John Boyden Lope, no Distrito do Campo Grande. A indicação número 1923 de 2023, pedindo pintura em grafite no paredão localizado em um trecho na Avenida John Boyden Lope, no Jardim Florence 2, foi atendida pela Prefeitura, fazendo parte de um dos eventos das comemorações pelos 50 anos da cultura hip-hop. E através de uma indicação aqui, da Beatriz, do Diego, que deram essa indicação para a gente, fomos até a cultura, no executivo, trabalhar em cima desse projeto, pegaram a ideia, acharam que seria interessante aqui esse trabalho, essa performance aqui no paredão aqui do BRT, marginal da John Boyden Lope. Então, eu acho assim, valorizar hoje é muito importante a cultura. e prestigiar também os 50 anos do hip-hop, né? Além de nós fizermos aqui esse trabalho, eu acho que mais pessoas possam indicações para que passe isso para o executivo, o legislativo, fazer esse trabalho importante no município inteiro de Campinas, que é um projeto muito lindo, e valorizar esses profissionais da arte. Beatriz é comerciante do bairro e comemora a obra de arte a céu aberto. A gente tem uma lanchonete aqui na frente, a nossa lanchonete é toda de vidro, então o pessoal tirava foto de dentro da lanchonete e saía um muro super feio atrás, era todo pichado, estava bem feio, e assim, a gente está sempre procurando mudar, reformar a lanchonete, e por mais que a gente reformasse, não mudava porque o paredão estava atrás e estava trazendo essa imagem feia, né, para o local. Então, a gente pegou contato de amigos, que já tinham contato direto com o Marrom, com o Donizete, que é o auxiliar dele, e aí a gente falou com eles, né, foi atrás deles, se tinha como a gente fazer alguma coisa, se a gente podia, nem que fosse por particular, e demos a ideia também deles fazerem. E aí eles superacataram a ideia, fizeram um grande evento, foi muito legal. Além do apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude, o parlamentar convidou o coletivo Curadoria A Rua É Nós, para coordenar essa ação social, buscando no cenário urbano, suas representações de vida através do grafite. A execução criativa foi de responsabilidade de cada artista. Entre os 24 grafiteiros que participaram da revitalização visual, 19 são de Campinas. O evento também contou com atrações da cultura hip-hop e DJ. O velhador entrou em contato em março, mais ou menos, aí a gente fez a curadoria, os artistas foram escolhidos a dedo, foi pensado cada artista para estar aqui e tal, e foi isso. Hip-hop é isso, é marcado por resistência, luta, combate a racismo, preconceito, violência, e os artistas foram escolhidos a dedo, porque cada artista selecionado tem um trabalho diferente, cada um tem um trabalho diferente do outro, para não ficar com uma coisa muito igual, a gente foi selecionando um por um, para estar fazendo esse trabalho aqui. poderoso, a política pública tem lá os seus desafios, mas para quem vivencia isso no dia a dia, é um aprendizado constante de lidar com três esferas diferentes, a curadoria hip-hop, que envolve um grupo de artistas dos quatro elementos do hip-hop, que é o break, o grafite, o DJ e o MC, que é o rap, a parte musical, lidar também com a Secretaria de Cultura, que tem os seus critérios, tem suas demandas e suas atribuições como Poder Executivo, e lidar com o mandato do vereador Marrom, que no Poder Legislativo ele tem as suas atribuições, então é trazer uma amarração entre essas três áreas, que são diversas, mas em algum momento elas têm o mesmo direcionamento, um objetivo só, né? Eu sempre fui um fã da cultura, eu acho que você tem que valorizar os artistas, são pessoas aí que vêm para somar na cidade, pessoas que... Então é uma luta constante hoje, para a gente conseguir os espaços. Frente Parlamentar para o Enfrentamento de Violências Relacionadas ao Trabalho, que é presidida pela vereadora Mariana Conte, realiza audiência pública na Unicamp. Criada em junho pela vereadora Mariana Conte, a Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências Relacionadas ao Trabalho, organizou uma audiência pública no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, em conjunto com o Sindicato de Trabalhadores da Unicamp, o Diretório Central dos Estudantes e o Instituto Walter Lesser, com o objetivo de discutir sobre a implantação do ponto eletrônico na universidade e também algumas medidas econômicas, já que os servidores da Unicamp estão em greve desde o dia 28 de agosto. Nós fizemos questão, né? Quando agendei essa reunião, fiz questão de estar na Unicamp, porque eu entendo que também é papel da Câmara estar no local, nos locais, né? A gente convida muitas pessoas para... Às vezes a gente faz atividades lá na Câmara, a gente convida as pessoas para ir para a Câmara, mas eu acho que é também papel da Câmara Municipal estar no local onde estão acontecendo as coisas. A isonomia salarial é uma reivindicação e a interrupção do processo de implantação do ponto eletrônico aqui na Unicamp, né? Porque o ponto eletrônico, ele não contempla a diversidade do que são as atividades técnico-administrativas da universidade. A universidade, os trabalhadores da universidade lidam com uma diversidade muito grande de atividades. A nossa posição contrária é porque a Unicamp tem como controlar a frequência de seus trabalhadores. A Unicamp já desenvolve essa lógica de controle de frequência e o ponto eletrônico numa universidade pública que discute educação, pesquisa e extensão não ajuda no processo de construção da universidade, porque ele acaba limitando o papel dos trabalhadores que extrapola, inclusive, o seu horário de trabalho muitas vezes por conta da pesquisa, por conta da extensão e o ponto eletrônico vai limitar essas ações, além de aumentar o assédio moral e a sobrecarga de trabalho. Frentes parlamentares da Câmara Municipal de Campinas têm como objetivo debater e aprimorar a legislação e políticas públicas com a sociedade sobre os temas de interesse propostos pelos vereadores. Sem dúvida nenhuma, o papel da Câmara na vida das pessoas, da comunidade, é fundamental. E fazer uma atividade fora da Câmara, onde a gente possa dialogar com a comunidade universitária e também quem se utiliza do serviço público, é fundamental. É importante, não só como apoio ao movimento da Unicamp, mas também como uma forma de ampliar a nossa articulação para esse tipo de enfrentamento de questões relacionadas ao trabalho. Segundo a vereadora, a Frente Parlamentar, em parceria com o Instituto Walter Lesser, vai continuar atuando na defesa dos trabalhadores. Junto com o Instituto Walter Lesser, que vai participar aqui também da audiência, nós estamos discutindo mecanismos de denúncia, como que a gente recebe mecanismos de denúncia de violências relacionadas ao trabalho. E o desafio é chegar naquele conjunto da população que muitas vezes não são trabalhadores informais, são trabalhadores que não têm vínculos trabalhistas, não são CLT, entendeu? Então, na verdade, a gente está querendo trabalhar isso a partir do adoecimento. Nós queremos criar mecanismos, não só de denúncia coletiva, mas também de registros, de casos de adoecimento no trabalho. E a gente lembra que essa pauta foi tema de discussão entre o STU, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, a reitoria da Universidade, inclusive com a entrega de uma carta de reivindicações à reitoria. Então, lá na Unicamp, essa negociação acerca desse tema continua. O presidente da Câmara de Santa Rosa do Viterbo visitou a ELECAMP, a Escola do Legislativo de Campinas. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rosa de Viterbo, o vereador Alberto Lerco, do PSB, visitou a ELECAMP, Escola Legislativa de Campinas, com o objetivo de levar um pouco da experiência de Campinas para o município de Santa Rosa. A Santa Rosa, como todos os municípios, nós temos que dar oportunidade, desde os jovens, mesmo da população, entender um pouco dos fundamentos da política. Muitas vezes as pessoas confundem tudo, não sabem separar o que é o Legislativo do que é o Executivo, e, nesse momento, essas pessoas acabam achando que algumas coisas e não têm a capacidade de filtrar, de analisar as diferentes funções da vida pública. O vereador ressaltou a experiência da Escola Legislativa de Campinas e sua importância para toda a região. Porque Campinas é referência, né? Essa escola do Legislativo de Campinas já tem uma tradição muito grande e a gente tem que aprender com quem sabe, né? Por isso que a gente busca esses caminhos aqui e, com certeza, vai nos ajudar a implantar e, quem sabe, levar de exemplo as outras cidades pequenas na nossa região que venham fazer também o mesmo trabalho. A ELECAMP, em 2024, vai fazer 10 anos de funcionamento. Então, a gente já tem aí uma experiência nessa área, né? E a gente é procurada constantemente por câmaras da região. Hoje, a gente está recebendo aqui a Câmara de Santa Rosa de Viterbo, que não tem Escola do Legislativo. E a gente está trabalhando para incentivar que eles desenvolvam lá uma Escola do Legislativo, porque a gente considera que a Escola do Legislativo para a Câmara e para a população é de extrema importância. Segundo o vereador Alberto, a confusão mais frequente que a população faz é com relação ao papel do Legislativo, que fiscaliza, cria e aperfeiçoa as leis da cidade, enquanto o Executivo é quem, de fato, executa as propostas feitas pelos vereadores. As pessoas acham que o vereador tem o poder de lá determinar para um funcionário público fazer esse ou aquele serviço, ou um tapa-buraco, ou uma poda de árvore. A nossa função é legislar e fazer as indicações, fazer os requerimentos, mas nós não temos o poder de ir lá determinar o que cada servidor do município venha a fazer ou não. Primeiro, a Câmara atua com a Escola do Legislativo na capacitação dos servidores, então, ter servidores sempre atualizados, a legislação muda constantemente, isso é de extrema importância. A gente atua também na atividade com os agentes políticos e com seus assessores, então, informando essas pessoas a respeito de legislação, temas como prestação de contas, propaganda eleitoral, a gente vai iniciar agora em 2024, um ano eleitoral, temos essa temática. Todas as ações que a gente desenvolve, todos os projetos que a gente desenvolve, a gente tem um retorno muito positivo, então, a gente considera que o papel da escola, que é fortalecer o poder legislativo, vem sendo cumprido com excelência. A experiência da Escola Legislativa de Campinas acontece também pela sua participação junto às entidades locais e federais de incentivo à educação política do país. A Escola do Legislativo, então, ela é associada tanto à Associação Paulista como à Associação Brasileira de Escola do Legislativo, uma iniciativa que existe aí há mais de 20 anos. A Bel comemorou agora, em 2023, 20 anos de existência, angariando aí e fomentando a importância de escolas do Legislativo pelo país, né? Então, na Abel e na Apel, nós temos associações tanto de escolas do Senado, câmaras, assembleias e tribunais de contas, então, que são movimentos para melhorar essas instituições, para favorecer a população, para capacitar os servidores desses órgãos. A terceira reunião da Frente Parlamentar da Advocacia, presidida pelo vereador Luiz Cirilo, abordou os impactos da reforma tributária para a sociedade brasileira. Especialistas participaram do encontro e contribuíram com a discussão do tema, considerado ainda um tanto complexo. Atualmente, a proposta da reforma tramita no Senado Federal. A Frente Parlamentar da Advocacia, presidida pelo vereador Luiz Cirilo, promoveu um debate sobre os possíveis cenários e desafios que a reforma tributária poderá trazer para o país. A terceira reunião da Frente foi realizada no plenário da Câmara Municipal, na noite da última quinta-feira. As frentes parlamentares, que foram criadas por projeto de autoria do próprio vereador Luiz Cirilo, promovem o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre temas de interesse propostos pelos vereadores. É importante a gente começar essa discussão trazendo esse tema, permitindo que também advogados de outras áreas e não só da tributária possam ter, no mínimo, um conhecimento sobre o tema. A proposta da reforma tributária é juntar em um só imposto cinco tributos sobre o consumo de bens e serviços, que hoje são cobrados pelo governo federal, estados e municípios. Durante a reunião, foram abordados tópicos importantes relacionados à reforma, incluindo não só os impactos da proposta para o trabalho dos advogados, mas também para os cidadãos, empresas locais e a economia de Campinas como um todo. Passou pela Câmara dos Deputados, hoje está no Senado Federal, terão, mês de setembro e outubro, várias audiências públicas em Brasília para que os setores, agronegócio, prestação de serviço, área da educação, saúde, os estados, os municípios, o que vai afetar em todos esses setores? A reunião contou com a presença de especialistas no tema, como os advogados tributaristas Gustavo Minatel e Bruno Marques Santo. Gustavo é professor de Direito Tributário da Facamp e ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Bruno é especialista em finanças corporativas pela Unicamp e pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. A grande questão é com quem vai ficar a conta. Eu vou ter um aumento do meu custo com tributação ou eu vou conseguir repassar isso para o meu cliente? Essa reforma era necessária? É um avanço? Acho que todos concordam. Todos que estudamos o sistema tributário reconhecemos que ele é hoje, de certa forma, caótico, com uma sobreposição de tributos e discussões intermináveis. E a reforma tem uma proposta boa que é diminuir a quantidade de legislação, simplificar nesse sentido. Também participaram do debate o vice-coordenador da Frente Parlamentar, Daniel Queletti, e o conselheiro seccional da Ordem dos Advogados de São Paulo, Guilherme Hansen Cirilo. O vice-coordenador destacou sua preocupação com o tempo de transição da reforma, que deve levar 10 anos para ser totalmente implantada. Mas nesse período de 10 anos, vocês entendem que a situação vai ficar mais complexa? Uma vez que eu já tenho um sistema complexo, que já gera dúvidas, e quem trabalha na área tributária sabe disso. Que sirva também esse primeiro passo, esse primeiro debate aqui, para que traga para a consciência, de fato, da advocacia, para se organizar tributariamente, que faz todo sentido, como disse o doutor Gustavo, o doutor Bruno. O vereador garantiu que o tema será discutido de forma regular pela Câmara Municipal. Discutir temas importantes, os mais variados temas, sempre acrescenta na vida das pessoas, e foi esse o objetivo da Frente Parlamentar na noite de hoje. E hoje é dia da 55ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, e a gente tem, olha, 10 projetos na pauta. Entre eles está, em votação inicial, o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que cria a política de atenção integral às pessoas com Parkinson no município de Campinas. De acordo com a proposta, atualmente, o Parkinson afeta mais de 20 mil pessoas no Brasil, conforme uma estimativa do Ministério da Saúde, e com o envelhecimento da população, aumenta ainda cada vez mais essa preocupação. A situação evidencia a urgente necessidade de uma política de atenção integral aos pacientes no âmbito municipal, por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre os objetivos e ações do programa, está a oferta de atendimento multiprofissional para o tratamento de distúrbios físicos ou mentais, e também de desajustes emocionais ou sociais. Também a qualificação da ampliação e rede de profissionais e de unidades do SUS para o atendimento que realizam aí na cidade, além da capacitação continuada de profissionais e gestores da saúde e demais agentes para o atendimento humanizado. Também previstos para a primeira votação nesta noite, estão o projeto de lei do vereador Marrom Cunha, que estabelece o fornecimento gratuito de protetor auricular para as crianças com TEA, o transtorno do espectro autista. A pauta completa está lá no site www.campinas.sp.leg.br. A reunião começa às 6 horas da tarde, mas olha, hoje não tem só essa reunião não. Antes a gente tem às 5 horas da tarde, por iniciativa da presidente da Comissão de Educação e Esporte, aqui da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Guida Calisto, a primeira parte da 55ª Reunião Ordinária, que será um debate sobre o tema docência na educação infantil. A vereadora confidou para participarem da primeira parte duas monitoras de educação infantil aqui da cidade, Vera Faria e também a Andréa Centurião, que são representantes do grupo de trabalho sobre docência na Secretaria Municipal de Educação. O grupo é responsável pelos estudos sobre a reestruturação dos planos de cargos dos trabalhadores do funcionalismo público municipal nesta área. A chamada primeira parte ocorre sempre antes de uma reunião ordinária, quando um vereador ou vereadora solicita para debater um tema solicitado com duração de 45 minutos. A primeira parte sempre é presidida pelo vereador proponente que agendou essa reunião e conta com um ou mais convidados que podem contribuir com a questão. E um pouco mais cedo, aqui na Câmara, acontece lá no plenário, às 3 horas da tarde, por iniciativa do vereador Igor Diego, que é o presidente da Comissão de Cultura do Legislativo, 1 acontece o debate sobre a lei Paulo Gustavo, aqui em Campinas. E claro, você pode acompanhar vindo pessoalmente no plenário com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Manje, número 66, no bairro Ponte Preta. E se você não puder vir até o plenário, acompanhe a transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Legenda Adriana Zanotto